Oi, 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 oi Plom, 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 foto, Liebe do Funk, habilita-lo, Youtube,με-Poto-Comba, Cloto do Funk, steadior, Traga-lo Eu tão taradão na pepeca da moça Eu tão taradão na pepeca da moça Que ela cê ta com força Seu som de rabo ainda é danado Essa daqui quando toca, mano A xeraca delas parece até que vai pro lado short Papo reto Olha como é que elas ficam Com a rebolação, filha da puta Só para as meninas Balançar o bumbum 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 Bumbum Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, bum Daqui, daqui Bumbum, bum, bum, bum Daqui, daqui Bumbum, bum, bum, bum Seu gorilas e velho ele vai te picar Senta aqui pra deslizar Oi Senta aqui pra deslizar Devagar Senta aqui pra deslizar Devagar Oi, oi, oi Um, um Eu tô tarada Na pepeca da moça Eu tô tarada Na pepeca da moça Aquela cê tá com foda É som de rabo aí É danado Essa daqui quando toca, mano A xeraca delas parece até que vai pular do short Papo reto Olha como é que elas ficam Com a rebolação, filha da puta Só para as meninas Balançar o bumbum 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 Bumbum, bum, 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 bum Cê tá aqui pra deslizar Oi Cê tá aqui pra deslizar Devagar Cê tá aqui pra deslizar Devagar